Moradores de um bairro de São Paulo estão vivendo um problemão indignados porque, olha lá, olha lá, olha lá. E agora, o que você fala sobre isso aí? Pode? Os cavalos ficarem soltos? Olha lá, ó. Abrindo o lixo, espalhando o lixo das ruas pelo bairro. Olha lá, ó. Escolheu o que queria, largou tudo ali, atacando as lixeiras. Esse aí pode. Bom, nesse caso, mas aí é um cavalo coletor de lixo. É o quê? É coletor de lixo o cavalo ali. Balança a reportagem. Exatamente, é o gari. Balança. As imagens mostram cavalos soltos circulando pelas ruas do bairro. Um deles revira o lixo que está no cesto em frente a uma residência. O animal consegue rasgar o saco plástico e toda a sujeira fica espalhada na rua e também pela calçada. O cenário atrai outro cavalo. Os dois aparecem comendo restos de comida. Foram as câmeras de segurança da casa da Monique que gravaram o flagrante. Eles andam, andam por toda a parte. Se subir lá em cima na avenida, eles estão lá andando, você vai fazer caminhada, vê eles mexendo nos lixos. E são vários, não são só dois, são vários. Poliana não aguenta mais se deparar com os cavalos quando sai para trabalhar. Todos os dias, ela precisa recolher o lixo novamente e limpar a frente da residência onde mora. Acaba atrapalhando bastante. A gente tem que parar o que está fazendo para vir catar os lixos que eles acabam fazendo. Quem mora aqui conta que os donos soltam os cavalos para pastar nos terrenos abandonados que ficam próximos às casas. A soltura sempre acontece logo nas primeiras horas da manhã. Essas áreas são particulares, não passam por limpeza e se tornam locais de descarte de lixo, atraindo cavalos e até pombos. E já junta a sujeira dos terrenos que os proprietários infelizmente não limpam, só cortam, mas aí deixam os lixos e o pessoal vem e coloca lixo também. Então assim, atrapalha bastante.